Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você desbloquear uma pessoa lá dentro do telegram Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família Jotecfone Bom, vou estar vindo até o telegram aqui no meu dispositivo, logo em seguida após você entrar aqui dentro, aperto nessas 3 barrinhas que vai ter aqui do lado superior esquerdo Venho até em configurações e procuro pela opção de privacidade e segurança Após isso aqui vai ter logo na primeira opção usuários bloqueados Você aperta em cima e logo após isso já vai estar aparecendo todos os seus usuários bloqueados aqui dentro do telegram E para estar desbloqueando seus usuários, você vai apertar nos 3 pontinhos que tem do lado da pessoa, do contato E vai aparecer a opção de desbloquear usuários Apertou em cima e a partir desse momento já vai ter desbloqueado aquele contato aqui dentro do telegram Então como vocês viram é muito simples de estar fazendo isso sem dificuldade alguma E no mais espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal E até a próxima família Jotecfone